Eu queria te chamar a uma reflexão agora e ao mesmo tempo pedir ajuda para uma família. É um casal e uma filha de 39 anos que tem epilepsia, não fala, tem dificuldade, o tratamento não está nessas condições. Esse senhor sofreu um derrame quando ele era jovem, tem dificuldade para andar, não movimenta o braço esquerdo. A família sobrevive catando materiais recicláveis. E para piorar ainda mais, uma cobra matou um cavalo da família, que era usado para puxar a carrocinha. Então a família teve que comprar um cavalo, não está conseguindo pagar e eu queria muito, né? Enquanto estiver passando a reportagem, vai aparecer a Pix e um telefone de contato também de pessoas que estão aí mobilizando e fazendo essa campanha. Eu estive lá, fica bem atrás da SEASA, bem em frente ao muro do condomínio Aldeia do Vale, ali próximo à BR-153. Enquanto estiver passando a reportagem, vai passar os contatos aí para você ajudar essa família. Olha aí. Estamos diante de uma família que vive na extrema pobreza. O casal e a filha especial vivem nessa barraca de lona há mais de 20 anos. O Cleides tem 57 anos. Ainda jovem, sofreu um derrame e ficou com sequelas graves. Não consegue movimentar o braço esquerdo e anda com dificuldade. A mulher dele, a Inês, tem 66 anos. A Maria Aparecida, filha do casal, tem 39 anos. Ela não fala e enfrenta vários problemas de saúde. O mais grave é a epilepsia, que provoca movimentos involuntários no corpo dela. Para sobreviver, o casal utiliza essa carroça para recolher materiais recicláveis nas ruas de Goiânia. O barraco é feito aqui de lona e principalmente desse material que eles chamam de bag, né? Que é utilizado para colocar material reciclável. Tem pedaços aqui de alumínio, pedaço de madeira. E olha aqui, ó, a situação é essa. Essa parte alta que fica atrás aqui, quando chove, a água desce aqui e acaba entrando aqui na casa. Olha as condições da moradia dessa família. A gente vai entrar aqui para ver aqui dentro como é que essa família está vivendo. Aqui nessa cama, quem é que dorme? É a minha filha. Ela dorme aqui? Dorme. É aqui, ó. É uma cama, né? Tem aqui um colchão. Aqui a lona do lado. É aqui que a filha dela, especial, dorme. Agora, vocês dormem aqui no chão? É, na sua cama. Essa cama aqui, ó, tem só o box, né? Aqui no chão. Isso. É aqui que vocês dormem? É aqui que nós dorme. E aqui, né, tem outros objetos e, inclusive, é aberto aqui, né, na espécie de parede. Isso. Eu fiz essa supervisada aqui. Papelão. Papelão. Tem hora que você acha muito prático. E aqui, Luara, ó. Aqui, quando chove, isso aqui não presta. Porque a lona, igual eu falei para você, ela nos tirou dali, né, e colocou aqui. Mas não presta. Porque ela, quando chove, isso aqui moia tudinho. Ah, então essas placas aqui, a água passa aqui por elas? Por cima da lona, eu não sei como ela desce aí. E molha tudo aqui dentro? Olha tudo aqui dentro. Você pode ver que está até onde aí, moia tudo, 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 tudo. Só não moia nessa parte aqui, mas é as goteiras. O que ela está dizendo é o seguinte, a lona lá em cima, ela não protege porque está velha, rasgada. Quando vem nessas placas aqui de madeira, a água acaba caindo aqui dentro? É, cai. Cai tudinho, molha tudinho. E está igual você furar uma lata e jogar água dentro dela. Aí como é que vocês fazem enquanto está chovendo aqui? Aí a gente fica sentada aqui, joga o colchão e senta e eu fico olhando pela menina, né. Às vezes eu pego uma lona, essa loninha que está aqui, ó, e jogo por cima dela. Joga a lona na sua filha? É, você cobre ela e joga a lona em cima dela para não molhar. Então, essa lona que está aqui, quando está chovendo, a senhora usa para cobrir a sua filha? Cobre a minha menina, para não molhar, né, porque se você quer levantar ela, ela fica brava, começa a ficar brava e ela tem que molhar, não pode deixar ela molhar. Aí ela fica deitada aqui e vocês colocam a lona? A lona em cima dela, para não molhar. Mas aqui moia tudo, não adianta ter o que a gente fez aqui, mas moia do mesmo. E é muito quente aqui, né? É muito quente, muito quente. Sr. Cleiton, como é que é viver num lugar desse aqui? Olha, pelo jeito que vocês estão vendo, a situação é o que deu para nós construir um barraquim improvisado de lona, para nós sobrevivermos dentro de casa. Porque eu não tenho condições de comprar material de construção para me fazer uma casa decente. Qual que é o momento mais difícil para vocês aqui? Olha, que é quando é o tempo da chuva, isso aqui para nós é um calço. Molha tudo, a gente, molha os trens, a gente está improvisado numa lona, ela não aguenta pressão, depende da... Quando chove à noite, como é que vocês fazem aqui? Aí nós passamos acordados, eu defendendo só uma menina que não pode ficar molhando, é nós todo mundo, mas a preferência é ela. Não dormem? Não dorme, nós não dorme, fica acordado de plantão. Já passou dificuldade de não ter nada para comer aqui? Teve uma ocasião que nós passamos meio bravos, sem nadinha de comida. E aí, como é que faz? E aí, como faz, nós pegamos, chegamos nas pessoas, fazemos os 20 centímetros, peçamos a doação, uma cesta, para a gente ir controlando, sobrevivendo, remando. Até um mês atrás, antes de se mudar para essa barraca aqui, a família morava aqui nesse outro local, uma barraca que há muito tempo funcionava como moradia. A gente pode ver a estrutura, com madeira, lona, tudo danificado aqui, pedaços, inclusive com placas metálicas, aberto inclusive aqui, na frente também uma lona. Dona Inês, quanto tempo vocês viveram aqui nessa barraca? 20 anos. 20 anos? É. Aí, quando chovia aqui, entra água, isso aqui ficava todo molhado, cheio de lama, né? E eu com aquela menina doente ali, né? Aí, eu estou lendo nisso tudo aí. Aí, eu pensei muitas vezes de ver você no programa, né? De pedir para você me ajudar. Então, eu encontrei esse Deus, meu irmão de essa filha, que chamou você até aqui para me ajudar. A gente vai entrar aqui nessa barraca para a gente mostrar, mas assim, claro, né? É só uma reflexão que eu queria deixar aqui. Nós estamos secados. O muro logo atrás ali, ó, é do condomínio Aldeia do Vale, onde moram as pessoas mais ricas de Goiânia, bem aqui do lado, onde fica o muro. E aqui é a dona Inês vivendo nessas condições. A gente pode mostrar lá dentro? Pode, pode não. Vamos entrar aqui. Pode entrar comigo aqui, dona Inês. Aqui nessa área, que a gente vai mostrar aqui, olha aí, ó. Lona, tudo arrebentando, tudo aberto aqui. Quando chove, molha tudo aqui. Molha tudo. Aí, para você ver, está tudo escorado de madeira, para não cair, né? Em cima de nós. Aqui dá altos pés de vento, perigoso demais. Esse pés de negócio que cai em cima, matava eu, meu velho e minha filha, né? Porque um dia eu tive que sair arrastando ela daqui, quando fez aqui, nem estava pronto direito. Saí puxando, caí com ela bem ali, em cima de eu quebrar o braço dela, eu quebrou o braço e fui arrastando ela. Dona Inês, entra com a gente aqui. Aqui nessa área, olha aqui, ó, ainda tem. Eles cozinham aqui nessa antiga barraca, né? Tem aqui algumas panelas, algumas vasilhas aqui. E aqui tem um fogão, até com brasa aqui ainda, um fogão a lenha, onde a senhora cozinha. É, onde a cozinha aqui. Chega aqui, Dona Inês, para a senhora mostrar para a gente aqui. Aqui está uma geladeira. Geladeira aí para você ver. Olha aí, ó, ela está funcionando. Olha aí, ó, a geladeira está nessas condições aqui. Então, é, a gente não tem condições de fazer isso, comprar uma carne, não tem condições de comprar nada. Esse dia a menina Carla trouxe para vir umas carnes aí, eu pus aí, e aí a gente faz, né? Vai fazendo, vai acabando. Agora, Dona Inês, como é que é viver nessas condições aqui? É muito difícil, Larissa. Difícil demais da contígio, tem dia que eu fico pensando na vida. Eu já pensei em tirar a minha própria vida e de minha filha. Eu sou muito humilhada aqui. Eu estou doidinha, eu sou apaixonada para arrumar um lugar para me sair daqui. Meu sonho é mudar daqui. O sonho da senhora é ter uma casinha. É, para mim, para mim, que eu tenho meu animal, que eu gosto, eu não quero ficar aqui. Para complicar ainda mais a situação da família, está vendo aquele cavalo ali, ó? O casal comprou o cavalo, está devendo ali 3 mil reais. E o seu Cleide estava me contando aqui. Ô, meu amor, está chorando. Olha aqui, a emoção dela ao contar essa história. O que aconteceu? Conta para a gente o que aconteceu com o outro cavalo de você. O outro cavalo chegou, nós chegamos com ele, desariou, foi para ele beber água. No que ele chegou, nós não sabíamos, tinha uma cobra desocupada debaixo do trem. Aí mordeu ele, nós tentamos salvar ele, mas não conseguiu. Foi nesse coxo atrás aqui. Foi no coxo atrás, nós não sabíamos. Se nós tivéssemos, não tinha posto do animal. Mas é um trem que nós, ninguém sabe, a cobra estava debaixo do coxo d'água. No que ele foi beber, mordeu nas pernas dele. E nós corremos atrás do veterinário para ver se salvava ele, não conseguiu. Minha mulher quase adoeceu, de negócio de depressão. Morde a boca, perca do cavalo. Foi calma, que nós não conseguimos arrumar outro. Com muito custo, ela calmou, foi conforme. Veio um amigo nosso, que me viu a situação. E foi, eu vendo o cavalo para vocês, e pagando aos poucos para nós. Então vocês estão devendo aquele cavalo ali? Devendo aquele cavalo, 3 mil reais. Então nós vamos ter que ir lutando com a reciclagem e passando para ele. Conforme vai vendendo os tempos, a gente paga nele aos poucos. Até pagar os 3 mil. E a situação que a dona Inês estava dizendo aqui para a gente, que trabalhar com reciclagem é um jogo. É. É um jogo que, uma hora é igual mexer com em tudo. Uma hora você ganha, outra hora você não ganha. Uma hora você acha muita coisa, outra hora você não acha nada. Tem dia que não ganha nada. Tem dia que não ganha nada. E a morte desse cavalo complicou ainda mais a situação de vocês? Claro, muito mais. Parece que caiu uma banda do sol na minha cabeça. Por quê? Ele era bom demais. Muito mansinho. Muito mansinho. Ele era tão manso que se chegava outra pessoa para dar água para ele, ele não bebia. Eu chegava e falava, toma, é a vozinha. Aí ele baixava a boca no barro e bebia. O Cleides, como a gente já mostrou, ele sofreu. Um AVC não movimenta aqui o braço esquerdo. A perna esquerda também quase que não movimenta. Anda com dificuldade. E a dona Inês estava me contando, essa mulher é tão guerreira, tão forte, que além de materiais recicláveis, vocês também, às vezes, acabam sendo contratados para retirar entulho. Entulho é de construção. A senhora pega bloco, tudo isso? É, tudo. Carrega peso? Carrega o peso. Aí a pá e a enxada dentro da carroça. A Carla, que faz trabalhos sociais aqui na região norte de Goiânia, ela já acompanha a situação dessa família há um bom tempo, tenta ajudar de todas as formas. Inclusive, olha aqui, eles conseguiram trazer um fogão e ganharam o botijão de gás para a família. Isso, isso mesmo, Oares. A gente, entre amigos, fizemos uma vaquinha, compramos o fogão. O vasilhame foi uma doação de um amigo nosso. E hoje a gente comprou o gás, trouxemos e fizemos toda a instalação para ela. Só que a Carla, junto com os amigos e pessoas aqui da região norte, estão pensando da seguinte forma, conseguir doação para dar uma melhorada aqui no barracão da família, dar uma estruturada aqui, até conseguir comprar um lote, construir uma casinha. O sonho é grande, mas não é impossível, né? Não, não mesmo, porque a gente estava até olhando, tem várias pessoas tentando nos ajudar. Inclusive, já tem um arquiteto que já fez uma planta baixa. E tem vários lotes que a gente já até olhou um, que ele custa em torno de 35 mil reais. Então, o que a gente quer fazer? Dar uma melhorada aqui, porque está chovendo e molha muito, até a gente construir, comprar esse lote e começar a construção dessa casinha para eles. Melhorar a qualidade de vida aqui, até fazer a casinha. Isso mesmo. Tirar isso aqui, fazer um telhado de verdade, colocar umas telhas, colocar as paredes de bloco que a gente pensou e pelo menos um contrapiso, um piso queimado. Para conseguir realizar esse sonho, a Carla já conseguiu, como a construtora, 15 dias de mão de obra. Ou seja, dá para começar uma obra, dá para tocar a obra. E o Leandro, inclusive, que também participa junto com a Carla, aqui de trabalhos aqui, inclusive, vocês conseguem mão de obra para complementar e realizar o sonho da família, se conseguir o material e o lote, né? Sim, sim. Se o pessoal nos ajudar com o material, com a doação do material, a mão de obra, a Carla conseguiu a empreiteira, doou 15 dias de mão de obra. Se não der o prazo, a gente vamos fazer um mutirão e acabar o projeto que nós começamos para ajudar essa família. Então, o que nós precisamos? Precisamos de doação. Precisamos que você, que está aí do outro lado, nos ajude com material de construção, com cesta básica, com doação. O que vocês puder nos ajudar, vai ser de bem-vindo, vai ser de bom agrado. Inclusive, ajuda para comprar um lote, né? Sim, sim. Inclusive, o principal objetivo nosso é comprar um lote e fazer uma obra digna dessa família. Essa família está precisando de uma obra digna. São 20 anos numa tenda, com mais 30 dias de outra, no século XXI, é muito complicado. Então, assim, nos ajude. Qual que é o momento mais difícil para a senhora aqui? Todo momento é difícil para mim, meu filho. Todo momento. Só lembrando que o que eu coloquei na matéria que eu falei aqui em relação ao condomínio Aldeia do Vale, gente, eu não estou condenando ninguém por ser rico, não. Graças a Deus as pessoas são ricas, graças a Deus elas podem morar em casas muito... Só que eu chamei a atenção porque, de um lado do muro, tem as mansões do Aldeia do Vale. Do outro, a gente vê família passando fome, passando dificuldade. E agora, gente, como está ventando e chovendo, enche de água, é um transtorno danado. A vontade, a necessidade é comprar um lote e levantar uma casinha. Parece impossível? Parece, mas não é. Se cada um puder doar R$ 5, R$ 10, R$ 50, R$ 100, material de construção... Lembrando o seguinte, você pode fazer uma doação. A Valéria abriu uma conta num banco virtual, para a conta estar em nome dela. A gente está fazendo um acompanhamento de todo o dinheiro para conseguir ajudar essa família. Você pode fazer uma doação de qualquer valor que você puder, usando a chave Pix, que é esse telefone que está aí. 9-9658-1480. Essa conta está em nome da Valéria Cristina Lima. Agora, se você preferir combinar um outro tipo de ajuda, material de construção... Talvez você tenha um lote, tenha material, quer ajudar de outra forma... Pode falar com a Carla nesse telefone que aparece no vídeo, que é o 99220-0474. Agora, se você quiser ir lá pessoalmente, visitar a família, quiser ela dar um abraço a essa família... Anota o endereço. Essa família mora na rua Dona Dilena, Chácara 79, no sítio Recreio IP, ao lado do clube da Associação dos Servidores UFG. Você vai passar ali, naquela rotatória, ao lado da SEASA, vai entrar ali pelos fundos e procurar, vai seguindo o muro do condomínio Aldeia do Vale. Você fica bem ao lado de uma quadra de esporte dessa Associação dos Funcionários UFG. Então, fica aí o meu pedido de ajuda, o nosso pedido de ajuda, para que nós possamos dar esse presente de Natal para essa família. Que Deus lhe pague, que Deus lhe abençoe e esteja sempre colocando o melhor na sua vida. E que juntos, para que juntos, nós possamos mudar a vida e a realidade dessa família, viu? Eu conto com vocês mais uma vez.